e salve rapaziada tá aí ó tava comentando agora com um colega meu agora pouco aqui deixa arrumar aqui meu 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 celular negócio que não tá filmando legal parece que tá meio torto a câmera e aqui ó regulagem aqui bom pessoal tava falando aqui com um colega meu agora pouco aí do YouTube que eu tô fazendo a estrada aqui usando meu trator ó aqui ó vocês parar para ver é bem bem declinado aí eu fui devastando aqui com a própria lâmina tá é um pouquinho demorado né gente porque é um trator que a gente mesmo fez mas ela trabalha a mesma coisa só tem que saber manusear eu vou ver aqui se eu eu pego daqui para vocês entenderem melhor tá vendo ali o barranco ali então aqui ó aqui ó pega o barranco dali e até aqui entendeu aqui dá para vocês entender um pouco melhor ainda e deixa eu baixar aqui o pedestal aqui para vocês verem ó tá vendo aí então o que que eu fui fazendo aqui aqui gente é o serviço desse dessa lâmina é o mesmo coisa um serviço da lâmina grande a gente tem que pegar daquele barranco lá e trazer para cá né como eu tô como a curva de nível ela pega daqui para lá tá vendo então tem que ir bastante agora eu tô indo para baixo aqui a gente vai fazendo mais ou menos aqui alguma coisa né vou apanhar aqui para filmar mas ele não repara não porque o serviço é demorado mesmo gente negócio aqui é demorado é bem devagar tem que saber trabalhar aqui eu já comecei ó tá vendo aí e levou meio devagarzinho para vocês entenderem isso a terra tá bem seca aqui cara choveu esses dias mas não adiantou muito não vocês podem ver que é onde eu vou mexer aqui ó a terra já tá seca ó a garrafa d'água né que é de lei e vamos trabalhar um pouquinho já que o pedestalzinho hoje vai fazer hoje ele vai servir para alguma coisa e tá legal vamos deixar ele aqui ver que se ela não cai Deus mas eu li meu celular cair gente eu não comprei direito E aí 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 Vamos lá. 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 Eu tô sem, tô tô, tô sem...